Sejam todos bem-vindos a Minecraft Super, uma nova série com diversos youtubers e um modpack gigante Onde o nosso objetivo é zerar o mod mais difícil de todos, o Avaritia Ô, bota aqui! Não! Sai fora, sai fora! Que isso? Não! Cadê a carteira? Ele deu uma carteira, uma carteira! O que é isso? Para com... Você quer uma carteira? Não, comprar de você não vou não, pode ir dando Não, eu tô... Pode ir dando, pode ir dando Eu sou prefeito, sou prefeita, de graça Não é nada bem, não! Lança a carteira, lança a carteira Não, minha carteira! Não, não! Ai, não, 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 não! Lança a carteira, lança a carteira aqui na mão Me dê minha carteira Pronto, pronto Obrigado, obrigado Toma! Eu consegui de graça, cara Não tem o que passar por essa milhação aqui Dá na carteira, dá na carteira Última carteira no andar de baixo Não! Tá, então vamos começar aqui a nossa nova série do Superman e Grevy Giz Com essa galera muito loucinha Primeira coisa, vamos fazer básico Vou pegar madeira Inclusive eu tenho uma corvinha Mas ok Vamos lá Vamos atravessar aqui o rio Olha, eu tenho outro Eu vou até levar ele aqui Deixa eu interagir Vamos interagir Oi galera! Você é do clã roxo? Você quer roxo? Nós é o clã roxo, você é do clã roxo? Eu não sou, eu não sou Só se for um roxo muito claro Ah, então só passa então Tá bom, então tá bom, eu aceito Você prefere roxo ou vermelho? Ih, aí você me conflita Aí você me conflita Aí você me conflita Sai na sua guarda Não, 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 não Não, 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 não Mas eu não falei nada Cara, só porque o meu clã tem duas pessoas Tem mais alguém azul? Tem Cringe é você Deixa ele logo pegar a madeira Porque de verdade, se eu ficar papiando com a LG Ele vai mais me atrapalhar do que me ajudar Então vambora Pelo menos ele foi caridoso e me deu dinheiro Tomou, despercebido Não, ó, ó Parou Sem querer, pô Galera, socorro Tá, aparentemente Eu não sei onde eu vou morar Tem uma monestone aqui, vou pegar Porque se ninguém ver, eu vou pegar ela primeiro Ai, que lindo, aqui é tudo azul Nossa, aqui é cheio de florzinha Meu Deus, adorei, adorei, adorei Eu vi que tem umas ovelhinhas aqui muito lindas Que eu queria mostrar pra vocês Olha aqui, olha ali, cara É umas ovelhinhas arco-íris Elas são muito lindinhas Olha isso, que lindo Cara, é muito bonito É muito bonito Meu Deus, ela faz barulhinho mágico Não caia Não Ai, que susto vai Tem bicharita já Ai, ela faz barulhinho mágico Muito lindo Tá, mas também eu vi que tem uma vila aqui perto, ó Ali tem uma vila perto Então, bom Ai, a gente tava meio que conversando entre a gente E decidimos fazer o quê? Morar todo mundo meio perto Então, né Pra dar uma ajudada Então É isso que eu vou fazer Tá, vamos aqui na vila Só que eu quero ver se tem alguma coisa interessante Ah, tem coisa aqui de pedra Que eu não faço a mínima ideia de que seja isso É bom Que aí já pega pedra fácil Mas vamos ver aqui O que que tem aqui nessa vilinha Olha, os villagers são meio que equipados Ai, gostei Gostei dos villagers equipados Bonitinhos, fofinhos O passarinho Que fofinho Olha aqui a galerinha Legal, maneiro Opa, galera Tudo bem Beleza Vamos ver se tem alguma coisa para mim O que é isso? 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 O que é que tá na minha vila? O que é isso aqui? Quem disse que é tua vila? Eu, hein É minha vila Ah, mas deu bom Porque o baú, ele é tipo assim É um baú pra cada Ah, sério? Ai, que bom É, era diferente pra cada Ah, se no que é então? Tá vendo? Já tava me expulsando da vila Nem a sua Tá, pra você aí, ó O Robson Que Robson? Bom, pode expulhar na vila aí A vontade Muito obrigada, viu? Ah, vamos ver o que é aqui Um pãozinho Não sei, não sei Ah, eu só queria uma coisinha Ah, painting É bom Vamos decorar a nossa casinha É bom Já pega Vamos pegar uma esmeralda Porque vai ter, né? Vai ter alguém Em algum momento vai querer Não sei Vai saber Ah, tem umas coisas aqui Porque assim Falar pra vocês Que esse modpack Tem muita coisa Ai, o que é isso? O que é isso? Ai, gente O que é isso? Eu vou pedir ajuda Ô, Klaus Socorro O que? Um bicho falando na minha orelha Que foi? Um bicho falando na minha orelha Eu achei isso aqui, ó Ah, eu também achei Mas eu não usei, não Eu apertei Aí um bicho falando na minha orelha Eu pensei que era alguma coisa Ele vai vir atrás de você Eu pensei Eu pensei que dava pra equipar Dá Mas eu não Fica esperta, sinuquinha Ele virá Para, ele não vai vir Ele não vai vir Ele vai Não vai vir Nossa, que susto que eu tomei Tá, vamos colocar aqui A nossa carteirinha Porque eu não sabia onde colocava Isso aqui é no slot de Charme Charme, Charme, Charme Eu vou colocar agora Porque vai que atrai alguma coisa E eu não tenho nada pra, né Pra me defender por enquanto Então Eu vou ficar na minha Mas assim Seria interessante Roubaram uma coisinha Aqui, né Eu ia falar uma cama Mas ninguém dorme Infelizmente Infelizmente Tá Nós achamos berryzinhas Mais berry Açúcar Vai que é bom Pra algum momento Sei lá pra quê Mas pra algum momento Tá, não tem coisas muito assim Acho que agora o melhor mesmo é A gente começar a fazer nossas coisinhas Então bora lá E eu tava pensando seriamente Em morar ali na montanha Que é meio que roxa Porque eu acho que Nossa, fiquei maluca Fiquei maluca Por um tempo Fiquei maluca Quase que eu morro aí Ninguém ia saber como Mas vamos pegar daqui melhor Mas eu tava pensando Em fazer minha casa Lá naquela montanhinha Seria interessante Porque fica mais perto do spawn E é lá e bonito Eu queria fazer minha casa Com essa cor Talvez eu use Mas não ela inteira Eu queria pelo menos Achar o bioma de cherry O que eu tô fazendo Pelo amor de Deus Ai, buguei Mas eu queria achar o bioma de cherry Pra gente conseguir fazer A nossa casinha Eu queria também fazer meu vozinho Porque eu acho chique Enfim, vamos fazer aqui Pronto Enfim Vamos ver aqui Ver se a gente encontrar mais coisas boas Ó, rendes Meu Deus Tá, tamo achando coisas Estamos Nossa, eu sempre tomo um suto Acho que tão atirando em mim Tá, rendes Onde é rendes? Charme Red Red Não Moço, calma Não me empurra Ai, eu tô de carrinha Ai, que lindo Tá, vamos pegar aqui Ó, tem ferro Ó, tem... Nossa, tem um monte de coisa aqui Vou pegar Tudo eu Então tem relíquia Nossa senhora Muito boa aqui O que eu achamos, tá? Tô gostando Aí você vai no balão do lado Tem o quê? Dois palitos Aí complica a nossa vida Mas enfim Pô, essa vila é muito boa, tá? Ajudou bastante Tá, eu vou dar uma finalizada Em explorar essa ilha aqui Essa ilha, ó Essa vila Pra ver se eu encontro mais alguma coisa interessante Porque, assim, tô achando coisas muito boas, tá? Assim, sinceramente Coisas que eu nem pensei que eu encontraria agora Mas eu vou ver o que tem aqui Tudo E depois eu vou Olha Eu peguei tanta coisa Que eu tô com uma picareta de ferro Sem ter craftado nada Assim, eu acho que foi muito uma boa A gente ter vindo aqui pra essa vila Mas eu vi que aqui na frente A gente tem uma... Uma árvore azul E eu quero pegar ela Eu quero pegar ela Eu quero pegar a sepulha dela Eu quero pegar a madeira dela Porque, assim, pô É uma árvore azul O sonho existe também Da gente fazer É... Se for bonita, inclusive Se for bonita Tem o sonho da gente fazer uma... Uma casa azul Interessante, seria Tá, vamos pegar ela aqui Olha O que que é uma árvore? Ai, eu acho que é fruta Que ela dá... Será? Ai, eu fiz... Já estraguei uma Calma Vamos pegar ela aqui Eu quero ver que cor ela fica Ah, ela não é azul Azul Ela fica mais ou menos Não Porque eu me iludi Eu vou deixar ela aí Então, só peguei um pouquinho Da madeira dela Ah, que pena Eu pensei que... Eu pensei que era alguma... Era uma árvore azul Azul Tá, mas enfim Vamos pegar isso aqui também E, assim, eu não sei onde vai ser minha casa Eu acho que vai ser lá no... Meu Deus do céu Tem mais coisa que dá medo Por favor, não me dê medo Cara, eu tô... Eu vou pegar as coisas aqui Eu não faço a mínima ideia Pra que serve Mas eu vou pegar Meu Deus, minha vitória já tá cheia Meu Deus do céu Tá, eu vou... Eu vou lá pro bioma roxo E já colocar alguns itens meus Pra lá Pra já marcar um territóriozinho, né Pra já ficar indo pra lá Namorar lá Porque, assim, eu acho que ali É o bioma mais grande que tem Que eu gostei bastante E, assim, ideias para a minha casa Eu não tenho nenhuma Ai, aquele meu rocinho Ah, acho que ele não faz nada Ai, que bonitinho Fofinho, fofinho, fofinho Achei fofo Mas vamos lá pro bioma Pra aí a gente... A gente consegue ir lá Deixar as nossas coisinhas Fazer um baú Porque meu inventário já tá cheio Vamos saber que aqui tem cebola Porque depois eu volto Que meu inventário tá cheio Tá, vamos pra lá Já arrumar as coisinhas E é isso Olha, eu acho que é bom A gente morar perto Opa, parceira, bom? Opa, bom? Quantos pais você tem? Eu tenho 28 Tá ruim, né? Tá com pouco, né? É, pouquinho Por quê? Eu não sei, não sei, sabe? Ah, entendi, entendi Não sabe, né? Não sabe Ó, deixa eu te explicar Eu não tô vendendo bloco de trigo Eu tô vendendo o serviço De eu ter ido lá longe buscar E tá trazendo pra você Então eu não vou cobrar caro Não, obrigada, amigo Escuta a minha oferta, pelo menos Faz, faça sua oferta Doze, doze blocos de trigo Por duas moedinhas de prata Nossa, amigo Acho que eu nem tenho isso O Apume roubou Tem, você tem Você não tem dinheiro? Acho que o Apume só me deu três moedinhas de ouro Então, três moedinhas de ouro Ah Vale trezentão A moeda de prata Vale dezão Eu não tenho moeda de prata Você tem três É só você colocar no inventário A moeda de ouro A moeda de prata Eu não sabia Não, não, mas aí você já apreta Vamos, vamos Não, não, não Obrigada, amigo Eu já tenho bastante Tá bom, desconto Desconto, desconto Em vez de vintão Dez com Uma moeda de prata Amigo, eu já tenho bastante comida Não preciso Vai, blogue de trigo Não preciso Tá bom, tá bom Dez moeda de cobre Não, tá bom Fica bem, viu Tamo junto Opa, ferrinha O que é isso? Deixa o ferro aí Deixa o ferro aí Que é a minha propriedade Vai, vai Cinco moeda de cobre Eu deixo o ferro aqui Vai, vai Que ódio de você É o quê? É o quê? É, você tem aqui Eu não faço a minha verda Que seja também, não Não, eu posso pegar assim Tá bom, você não quer Não, não Agora eu também não quero Não Ó, Gi, já Você não tá querendo me ajudar Aqui na minha vida De negociador Você tem uma jornada Pra me prestar Pô, não Eu vou arrumar Minhas coisas aqui agora Ah, não Beleza, então Fica bem, tá bom Eu não Você também, viu Se você passar fome Eu não gosto Mas eu vou fazer pra treva Mas eu vou fazer pra treva Tá bom, tá bom Tá, deixa eu pegar Fazer outra carvillie table Porque eu não tenho mais E eu acho que eu vou dar Uma subida um pouco aqui Que a gente pode deixar Esse canto aqui Mas pra mineração Eu queria Deixa quieto Deixa quieto Se tem um zumbi Amigo, eu aconselho você Tá aquele lado ali, ó Oi? Aquele lado ali, ó Tem um cara que ia comprar com você, viu O cara é pra lá, ó Pra lá Não, é pra lá É pra lá É, cara, é um zumbi Você também é botando pro Creeper Não, é um zumbi gigante que tem lá Um zumbi gigante Sim, ele é parrudo Eu ia pra lá Mas eu desisti O que você achou do meu chapéu? O meu chapéu? O meu chapéu Ó, que da hora esse chapéu Pelo amor de Deus Quer vender? Não Ó, tá, isso pra você Combina com você Combina com você Combina com você Dá uma humildade aqui, viu Pode ficar com esse um pé aqui Que bom Tá bom Ah, valeu, valeu Viu, valeu Bom, eu vou ficar aqui O que está de noite Eu não estou afim de falecer Porque, cara, aqui tem muito bicho Tem uns bicho Como tem muitos mobs Mobs, não Também Mas como tem muitos mods Eles têm uns bicho Que, assim Cara, tem um zumbi ali Que é literalmente um armário Então eu não estou muito afim Tá, vamos fazer Ainda bem que eu deixo o pego aqui Mas eu tenho um negócio ali Não sei o que é aqui Eu não vou ficar mais aqui Enfim Espero que eles não vejam o coração Enfim Eu pego que eles fazem um baú Calma Calma Calma, por favor Nossa, tem um negócio aqui Eu não faço a mínima ideia O que ele faz Isso aqui me assustou também Vou deixar tudo aqui guardado E assim Eu só vou sair daqui Quando eu ficar de dia Então Eu vou esperar ficar de dia Bom Finalmente está ficando de dia E as coisas vão ficar melhores Tá Eu só não vou conseguir Fazer minha casa Nesse primeiro episódio Porque primeiro Eu não faço a mínima ideia Como que eu vou fazer minha casa Já tinha um Já era assim Um negócio Eu realmente não sei Ai, que susto Ai, infartei 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 Agora eu infartei Queria dizer que eu infartei Ah, agora você apoia Você corre? É isso? É, né? Fica esperta aí Pra tu ver Tá, já temos aqui Algumas coisinhas Olha lá Olha, ele vindo de novo Ai Vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu não sou besta Eu não vou ficar Eu vou ficar aqui Ah, não Eu não quero ficar presa aqui Vou embora Por favor Ah, não Por favor Não foi isso que eu pedi Até de dia Eu não estou em paz Que saco Olha Eu conheço A minha vida Estou indo em volta Ela não vai me atacar, né? Por favor, gente Não complica a minha vida Ó, tá Consegui matar a maioria Falta aquela ali, ó Vem aqui, moça Tome Tome Yes Boa Ai, mas eu estou sangrando Eu acho Como o meu coração resolve Ah, deu uma passada Que bom Ai, finalmente Finalmente Muito bem Pelo amor de Deus Nossa senhora Tá, vamos fazer uma plaquinha Ele é aqui Né, pelo amor de Deus Mas será que essa madeira Não dá pra fazer placa? Tá, vamos atrás de uma Árvore normal Que eu acho que Alguma normal vai dar pra fazer Do Minecraft mesmo Vai dar pra fazer placa Só não posso esquecer Que minhas coisas são aqui, tá? Enfim Poderia colocar um iPhone? Poderia Mas não irei Ah, tem uma ali facinha Ah, aqui, ó Facinha, facinha, facinha Tá, então vamos aqui rapidinho Só pra colocar meu nome Nas coisas Pra ninguém me roubar Fazendo um favor Tem que Será que essa é? Não é Pera, não tem árvore normal Essa aqui é árvore normal Eu espero que seja Ai, é sim Glória a Deus Vamos pegar a árvore aqui Tá, agora vamos voltar lá Colocar a plaquinha E vamos ver onde a gente Realmente vai morar Porque eu não faço a mínima ideia Onde eu vou morar Sinceramente Eu já queria dizer Que eu não sei fazer início de série Então, assim Vai ser a coisa mais básica do mundo Os outros episódios Eu juro que fica mais legal, tá? Eu juro Que ficam mais legais Daí que é começo de série Vocês sabem como são É só a gente pegar madeira Faz as coisas Faz algumas coisas E é nóis Então, por favor Não briguem comigo Tá bom? Não briguem comigo Inclusive, se vocês quiserem Me dar ideias De casas Que eu possa fazer Me marquem no Twitter Ou comentem aí Se vocês têm algum Ah, algum criador Que vocês falam Nossa, esse criador é bom Aqui, hein De casa Aí vocês me marquem Comentem aí Entendeu? Só pra eu ficar sabendo Por favor Agora temos as minhas coisinhas aqui E assim Uma bagunça Como sempre Mas eu acho Que assim Essa série aqui Vai ser muito boa E que vocês vão gostar bastante Então continue acompanhando Os próximos episódios Nessa nossa querida Jornada Do Minecraft Super